A homenagem à cantora e compositora israelense, Nao Will Scherner, falecida em junho de 2004. Uma seleção das músicas mais marcantes que fazem parte do nosso dia a dia e tocam em todas as estações de rádio. Nossa nação perdeu hoje a primeira dama da música israelense, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. A homenagem à cantora e compositora, Nao Will Scherner. Amém. Amém. Amém.